Agora a gente fala da morte de uma cachorrinha que virou caso de polícia em Vitória. A dona mandou a cadela Eva para o banho no transporte do pet shop. Ela fugiu e dois dias depois só, ela foi encontrada morta numa avenida. Rafaela Patrício tem mais informações pra gente. A cadela Eva foi encontrada morta na avenida Adalberto Simonnader depois de ter sido atropelada na última segunda-feira. Segundo a tutora, o animal de apenas dois anos foi trazido para este pet shop junto com um outro animal da família pelo serviço de taxidog no último sábado por volta de 10h30 da manhã para tomar banho. Duas horas e meia depois, ela foi informada de que o animal havia fugido. A família passou o final de semana inteiro procurando por Eva e na segunda-feira recebeu a notícia de que a cachorra estava morta. A equipe da Bichos divulgou nas redes sociais que lamenta profundamente o ocorrido e que está à disposição para prestar apoio para os tutores da Eva. Disse ainda que desde sábado mobilizou esforços imediatos para encontrar o animal com carros de som, equipe de buscas nos bairros, divulgação via mídia social e estava em processo de solicitação das imagens das câmeras de vídeo monitoramento. A empresa informou que está empenhada a oferecer toda a assistência necessária à família. A Polícia Civil informa que o caso vai seguir sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção e Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.